E olha só, bora falar de saúde, já tá tudo prontinho aqui porque o ar seco do outono favorece o desenvolvimento de doenças respiratórias como a gripe e os resfriados. E a Organização Mundial de Saúde estima que haja um bilhão de casos por ano, apenas da variação influenza da gripe, Tice. Pois é, na semana passada teve início a campanha nacional de vacinação contra a gripe do Ministério de Saúde, que tem como meta imunizar, né, doutor, 82 milhões de pessoas. Agora o médico de família, o doutor Spreuser, que tá aqui comigo, ele vai tirar todas as dúvidas sobre gripes e resfriados. E eu já queria começar com uma pergunta. Queria saber, doutor, qual a diferença, as principais diferenças, né, entre gripe e um resfriado? Bom, essa dúvida é muito frequente, porque a gripe, ela é causada por esse agente que tá aqui do meu lado, chamado influenza, que pode ser vários tipos, e o resfriado é por esse vírus aqui. Você vê a carinha é completamente diferente, né? E os sintomas também são diferentes. Então eu vou mostrar pra vocês agora as principais características entre gripe e resfriado. O resfriado, o vírus entra pela boca, pelo nariz e fica mais na parte de cima, nas vias aéreas superiores, no nariz e nos seios paranasais. Já a gripe, o vírus, ele entra também pelo mesmo local, pega as vias superiores, mas ele gosta dos pulmões, traqueia, brônquios, por isso que a gripe pode ser mais grave que o resfriado, podendo dar o quê? Pneumonia, bronquiolite. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa época do ano, porque a gripe, ela pode ser fatal. E você não pense que, por exemplo, o resfriado pode levar à gripe. Não tem nada uma coisa com a outra. É como eu falei, o vírus da gripe é um, o vírus do resfriado é outro e são quadros completamente diferentes uns no outro. E a gente costuma dizer, ah, eu primeiro comecei com resfriado e agora eu tô gripada. Não existe isso, então. Não existe isso daí. Agora, doutor, como é que a gente pode diferenciar em relação aos sintomas entre gripe e resfriado? Então vamos ver os sintomas agora. Primeiro, o resfriado é causado pelo rinovírus e outros vírus, como adenovírus, enterovírus, para influenza. Quais são os principais sintomas do resfriado? Como eu falei, atinge as vias aéreas superiores. Pode dar tosse, curiza, dor de garganta, congestão nasal. Já a gripe, ela é originária do influenza, tipo A, B ou C, até o D. Só que o D é mais em animais, não tem no ser humano. E o A pode ser H1N1, H3N2, o B pode ser Yamagata ou a Vitória e assim por diante. Quais são os sintomas? Tosse, febre, fadiga, coriza, congestão nasal, dor muscular, dor de garganta e dor de cabeça. Vejam vocês que a gripe tem sintomas muito piores, muito mais graves. E tem um dado que é muito importante agora. Quem tem gripe tem seis vezes mais chance de ter ataque cardíaco e também de agravar doenças pré-existentes, como insuficiência renal, insuficiência hepática, esclerose múltipla, doença pulmonar. Então você que tem já alguma doença de base, você não pega a gripe, tem que tomar a vacina. Agora, doutora, a vacina contra influência, ela pode dar gripe? Olha, essa pergunta todo mundo quer saber. É, eu estava boa, tomei a vacina e gripei. Renatinha, tira essa parte do vírus pra mim aqui, pra mim. Puxa essa parte. Essa aqui? Aí, essa parte que ela tirou do vírus, ela matou o vírus. A Renata matou o vírus. Essa morte do vírus é que a gente faz a vacina. Então a gente faz a vacina com o vírus atenuado, com o vírus morto, com o vírus que não tem ação nenhuma. Então quem toma a vacina não pega a gripe. Eu posso tomar a vacina e passa mal. Eu posso ter uma dorzinha no braço, ter uma congestão nasal, que são as reações normais de qualquer gripe. Qualquer vacina também. Então é isso, a qualquer vacina, desculpa, a qualquer vacina. Mas não é porque a vacina vai me dar gripe. Então, doutor, qual é a importância da vacina da gripe? Então, a importância da vacina da gripe, vocês estão vendo agora, é que ela previne você de morrer mesmo, que a gripe pode morrer. Agora eu vou mostrar uma imagem pra vocês, pra vocês não esquecerem mais. O vírus da gripe, essa influenza, ela é muito sem vergonha, sabe por quê? Ele sofre mutação. Todo ano ele vai mudando a carinha dele. E os nossos anticorpos, esses que estão aí girando, eles vão atacar esse tipo de vírus. Mas o que que acontece? Nós temos uma memória imunológica no nosso livro de memória. Então, um ano, eu tenho memória pro tipo de influenza H1N1. No outro ano, mudou a memória já. Eu tenho memória pro H3N2. Por isso que a vacina, todo ano, ela é diferente uma da outra. E este ano, a rede pública é a trivalente. Pega dois influenza A e um B. E a rede privada? Pega dois A e dois Bs. Então, vacine-se, porque é importante pegar esses vírus pra você não ir pro hospital. Agora, doutor, além da vacina que eu já tomei e todo ano eu tomo, agora eu queria saber, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer pra imunidade? Pra nos imunizar contra gripe e resfriado? Então, é muito importante você ter na cabecinha a prevenção, pra você não pegar. Então, quais são as prevenções? Lave as mãos com água e sabão. Cuidado com o nariz na hora de espirrar e de tossir. Proteja-se. Use a máscara. A máscara é importante pra você usar. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes bem ventilados. E não compartilhe tudo que você usa na mesa, como talheres, copos. É importante você ter essa noção aí. Agora, doutor, eu ouvi dizer, né, e assim, os mais velhos sempre dizem isso também, que água é a melhor coisa pra combater gripe, resfriado ou qualquer outro tipo de doença também. Por quê, doutor? A água é importante porque ela desintoxica seu corpo, limpa você as toxinas. Mas é importante lembrar que toda vez que você tiver uma gripe forte, procure um médico, por quê? O brasileiro é o povo que mais se automedica no mundo, né? Então as pessoas tomam anti-inflamatório, analgésico, mas o tratamento pode ser dado com anti-inflamatório, pode ser dado analgésico, mas tem um antiviral, que é o ozeltamivir, que nós usamos muito nos casos de gripe. E ele tem que ser usado no começo da gripe. Não adianta eu ficar cinco dias e depois eu vou começar a tomar ozeltamivir. Mas isso é o médico que tem que decidir com você. Isso é uma decisão em conjunto. Agora, doutor, vitamina C, né? Pode tomar todo dia e ela realmente ajuda a gente a não pegar gripe nem resfriado? Então, Tícia, a vitamina C ajuda sim, mas tem outras coisas que vocês precisam saber que são muito importantes. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, alimentação balanceada, verdura, legumes, salada, proteína, isso é muito importante e a hidratação, como a gente acabou de falar. Número dois, a prática de exercício físico, tanto aeróbica, como a caminhada, como a musculação, aumenta a produção de anticorpos que você tem no seu corpo. Outra coisa é evitar remédio, como eu acabei de falar. Evita tomar antibióticos sem necessidade, cortisona, anti-inflamatórios, é perigoso para o seu corpo. Outra coisa, durma bem. Durante o sono, 7 a 8 horas de sono, você aumenta a produção de anticorpos na corrente sanguínea, você melhora os seus hormônios, que também ajudam a imunidade. E cuidado com os maus hábitos, cuidado com os excessos, principalmente álcool, cigarro, café ou outras drogas que abaixam a sua imunidade. E faça ingestão de vitaminas e nutrientes naturais. O Brasil está aqui, o Brasil está cheio de fruta, legumes, salada, verdura que te enche de vitamina C, vitamina D, complexo B. Aqui não falta vitamina. Doutor Antônio Spross, muito obrigada. Obrigado. Mais uma aula. Previna-se, proteja-se, tome a vacina, é importantíssimo para você, para toda a sua família. Então, a gripe e o resfriado estão aí e a gente tem que se prevenir da melhor forma possível. Doutor Antônio Spross vai estar aí também nas nossas redes sociais, tirando todas as dúvidas, pode mandar sua pergunta, que a consulta é gratuita, né doutor? Sempre.